Agora tem uma ferramenta que permite que a gente compartilhe e edite documentos juntos por meio do Teams. É um espaço que a gente tem para fazer trabalhos em grupo, participar de palestras. Eu tive a possibilidade de ter uma aula presencial da Unicinos. Eu percebi muita segurança no trato da Unicinos com os alunos. Medição de temperatura, máscara, distanciamento, que é muito importante para a segurança de todos.